Oi gente linda, começando a parte 2 aqui na Leuarte da Praça 2. Como vocês me pediram no último vídeo, queriam ver móveis, eu vou mostrar móveis hoje. Esse vídeo vai ser só de móveis. Então se gosta do conteúdo já deixa um like aí e vambora. 189 essa cadeira, redonda. Aí tem a mesa e o tampo de vidro. A mesa tá 299,99. E o tampo de vidro, R$ 449,99. É tudo vendido separado, tá? Essa aqui também tá uma graça, né? Tem várias opções aqui, olha, de vidro. Tem redonda, tem retangular, tem quadrado, tem assim com vidro claro, tem assim com vidro fumê. Olha que lindo. E olha que lindo que tá esse arranjo dourado. As cadeiras, R$ 279,99. Esse tampo de vidro, R$ 399,99. E a mesa, R$ 599,99. Bem linda, né? Esse banco tá R$ 449,99. Essas mesinhas de canto, ó. R$ 199,99. E essa aqui, R$ 299,99. Mostra essa mesinha aqui, gente. Que gracinha essa sugestão. Esse tom de verde tá lindo, né? Esse prato foi R$ 19,99. E o prato raso, R$ 44,99. Esse prato tá lindo. Ficou bem interessante essa sugestão. Né? Essa mesa de tampo de vidro. Esses detalhes. A mesa tá R$ 649,99. O vidro. E a mesa R$ 799,99. As cadeiras. R$ 279,00 cada uma. Esse é melhor pra vocês verem a mesa. Essas cadeiras aqui. lindas, né? Tá? R$ 349,99 cada uma. E aí tem o... O sofá, né? Pra dois lugares. É na moradeira o nome. R$ 479,99. Essa luminária aqui também tá linda, né? Vou mostrar assim de mais pertinho, ó. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa interessante. Olha que linda essa peça. R$ 159,99. E aí, esse... Essa mesa aqui é R$ 1.199,99. Bem interessante, né? Essa estante de madeira aqui tá R$ 1.399,99. Olha que linda essa banqueta aqui, R$ 249,99. Essa aqui, vasalha R$ 1.399,99. Olha que a diferença. A mesa. R$ 1.399,99 e o tampo R$ 1.499,99. Todas separadas. Ai, tem várias outras opções aqui nessa faixa de preços, tá? Aquelas cadeiras ali, ó. Pra varanda, né? São lindas. R$ 299,99. São lindas suas cadeiras pra varanda, né? Esse aparador R$ 219,99 e o tampo R$ 129,99. Ai, tem outras opções aqui. Tem também muitos espelhos ali, ó. Várias opções de espelho. Quadros, né? Quem não conhece a loja aqui, vale a pena vir. Porque é muita coisa. E a loja é inova, né, gente? Vocês estão vendo? Tem essas esculturas que eu vou dar só uma pincelada, porque no último vídeo eu mostrei escultura, né? Mas tem algumas aqui diferentes. Olha essa, que graça. R$ 169,99. R$ 109,99. R$ 129,99. Esse elefante. R$ 139,99. R$ 139,99. R$ 139,99. Baleia, na verdade. R$ 169,99. A maior R$ 249,99. Tem uma infinidade de coisas aqui, ó. O trotano R$ 199,99. Aí, esses aqui, é diferente, porque geralmente, essas mesinhas, a banqueta é alta, né? Essa aqui é normal, né? R$ 149,99. R$ 149,99. Que aí é na altura normal de cadeira. A mesa R$ 149,99. O tampo e a mesa R$ 199,99. Aí, tem essa aqui de madeira. R$ 199,99 as cadeiras. Esse aqui é tipo fronde. Eu acho que é assim que chama. E a mesa R$ 359,99. Tem também essa mesinha de cano R$ 199,99. E olha essa, que graça, gente. Linda, né? R$ 379,99 é quadrada. E as cadeiras? Mesmo preço. R$ 369,99 é banco. E R$ 99,99. Tô morrendo de falar que a cadeira é banco. Mas ele é lindo, né? Essa cor de mesa também. R$ 349,99. E olha que lindo, gente. Esse aparador. É um aparador com adéria industrial. Olha que interessante. Ó. Tem um espaço. Deixa eu botar espaço. E as grandes. Tem essa parte pra você encaixar uma cadeira. Esse móvel, esse aparador, tá R$ 1.999,99. Tem essa opção de cadeira aqui. Que tá R$ 239,99. Tem essas mesinhas também. R$ 339,99. R$ 339,99. Esse aparador aqui, R$ 339,99 também. Aí tem as mesinhas. R$ 259,99. Essa aqui. R$ 279,99. Essa mesa aqui, linda. R$ 799,99. As cadeiras de R$ 299,99. Essa mesa maior, R$ 1.299,99. Olha. Tem também. Tem um balcão, né? Você pode colocar cadeiras. Tem esse outro balcão mais alto pra colocar banquetas. Já vou falar o preço. E tem essa mesa aqui também. Olha. R$ 3.499,99. As cadeiras. R$ 549,99. Esse balcão, R$ 799,99. E essas banquetas, R$ 219,99. Esse aqui mais baixinho, tá? R$ 649,99 esse balcão. Essas banquetas aqui, tá? R$ 299,99. E o preço desse balcão aqui, ah, é aquele lá da frente. R$ 799,99. Olha esse carrinho. Que graça. R$ 949,99. Várias opções de mesinhas aqui, ó. R$ 209,00. R$ 249,00. R$ 99,00. R$ 299,99. Esse balanço aqui, essa cadeira balança. R$ 649,99. Vai ser o carrinho. R$ 199,99. Os arranjos sempre lindos, né? Esse aqui tá R$ 399,99. R$ 299,99. Qualquer um dos dois. Olha, olha. Essa cadeira também maravilhosa, né? R$ 299,99 essas cadeiras. Olha como elas estão diferentes. E essa aqui, ó. De balanço, gente. Olha que interessante. Essa aqui é a cadeira de balanço, ó. R$ 449,99. R$ 649,99. Olha que gracinha. Esse aqui também é com adega. Tá R$ 700,00 e... É um bufê. R$ 719,99. É o mesmo móvel, só com cores diferentes. Essa mesa aqui também tá linda, né? A cadeira... R$ 549,99. E a mesa tá R$ 1.499,99. Que interessante. Aí tem esse rack R$ 999,99. Ali tem uma infinidade de quadros. Tem arranjos também. Olha que linda é essa preta. Essa poltrona. R$ 799,99. Dois lugares. E tem a de um lugar. R$ 599,99. Essa cadeira tá R$ 599,99. E essa escrivania R$ 649,99. Tá linda essa preta, né? Tem também essa mesa aqui preta. R$ 319,99. É plástica. R$ 99,99. E as cadeiras R$ 199,99. R$ 99,99 cada uma, tá? Aí tem essa cristalheira. Olha que linda, gente. Com esse vidro comer. De R$ 1.199,99 ela tá por R$ 899,99. Ela sem troca e sem devolução, tá? E ela também tem a de um vidro comer. Aí essa aqui com vidro transparente tá bem linda, né? R$ 1.399,99. Essa sem a de um lugar. fica R$ 1.399,99. E a mesa quadrada R$ 799,99. Lindinha a cadeira. As mesas R$ 499,99. R$ 499,99. Vamos ver esse aparador. Essas cadeiras estão bem tão lindas, essa mesa. E olha aí essa sugestão pra mesa de Páscoa, né? Que lindinha. Tá? Esses pratos. Ó. Que diferente. Pega aí as sugestões. Gente, tá lindinho esse centro aqui. Muito lindinho também o lugar americano. Essa mesa tá R$ 5.499,00. Gente, a mesa é linda. É madeira, né? E as cadeiras R$ 659,99. Essa combinação de cores tá bem lindinha, né? Pra Páscoa. Temos as esculturas, olha. Leão, pantera. Olha esse leão, que lindo que tá. Tem leopardo, tem pantera. Muito lindo. Já esses são mais foscos. E tem esses aqui mais brilhantes. Que coisa mais linda. Esse aqui tá R$ 2.099,00. Aí tem essas cabeças de cavalo. Esse imóvel também tá bonito, né? Ele tá R$ 5.999,00. Esse é o antigo aqui. Tá R$ 3.999,00. R$ 5.000,00, né? Olha que diferente, gente. O tronco dessa mesa. Linda, né? R$ 1.099,00. Uma mesa redonda, mas achei bem interessante, né? O pé dela parece um tronco. Tem assim, com o pé panito. R$ 899,99,99. Muita, muita, muita coisa. Essa parte aqui tem mais móveis e coisas pra decoração. Quadros, tem também rasos pra planta. Frutas de madeira. Essa melancia aqui, essa fatia de melancia tá R$ 14,99,00. Aí também tem a laranja. Muitas fruteiras. Uma infinidade, gente, de coisas. Olha que diferente. Essa aqui tá R$ 269,99,00. E a maior, essa ondega, mas essa é uma ondega, né? E a maior, R$ 499,99,99. Olha, R$ 3.799,00. Olha, filha, gente. É de balança. E olha aí, se você que lindo. A porta do meio é vidro E as laterais Tem essas ondulações Bem lindas, né? 899,99 Lindo Mostração de longe fica melhor pra ver, né? E aí tem a mesa Pra você combinar aí com o seu buffet 449,99 É uma mesa quadrada E as cadeiras 249,99 Ainda tem esse móvel aqui de cantinho do café Pessoal disse que já caiu em desuso, né? Mas pra quem gosta O cantinho do café é 699 Nessa cor preta Tem também ele nessa outra cor Com esse outro modelo 699 Também Olha aqui, lindo Aí as banquetas Puxas, 299 259 Olha Aqueles adornos que eu mostrei Pra fazer do coração Também vão ficar lindo assim É... Aqui tem promoção 20% off no dinheiro No cantão Sem tronco Sem promoção Porque essa mesa De 3.499 Ela tá por 2.799 É enorme, né? Aí tem algumas coisas ali Pra decoração Que vai ficar pra um outro vídeo Olha que diferente, gente Essa luminária 699 Ó Bem diferente, né? Vou encerrando o vídeo por aqui Beijos E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau